Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina, só bebe três e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa bem importante da Marbex O Artidal Chronicles realmente vai vir para a Marbex ou não? Eu vou trazer aí algumas especulações para vocês, eu como ambasador da Marbex tenho várias informações que eu fui juntando ao longo do tempo Então se você assistir esse vídeo até o final, com isso você também vai conseguir basear a sua opinião, mas não tem só o Artidal Chronicles Tem Raven 2, Solo 11, The Seven Dead Sinks e vários outros games que a gente vai trazer aí algumas informações e insights para vocês E eu vou explicar porque eu estou trazendo esse vídeo também, tá? Então se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like, porque só que você vê tudo da Marbex e de todas as outras blockchain e gamify que tem aí Bora na telinha do meu computador para mais esse super vídeo, galera É o seguinte, a gente tem diversas pessoas me perguntando se a Artidal Chronicles vai vir para a Marbex realmente? E por que me fazem essa pergunta? O Salles recentemente publicou alguns vídeos sobre Artidal Chronicles e ele expressou a opinião dele ali, os vídeos estão excelentes Ele até pega uma gameplay aqui do GameGam com a versão coreana do Artidal Chronicles e é bem legal Então você vai lá, assista ao vídeo que isso é bem importante para vocês saberem aí como está a gameplay do jogo Porque aqui eu não vou trazer gameplay do jogo, eu vou endosar ainda mais as informações que o Salles complementou ali no vídeo dele, tá? Eu vou trazer algumas de uma pessoa que está há bastante tempo na Marbex como eu E também é um ambasador ali que vai juntando algumas informações uma na outra e pode trazer alguns insights importantes para a comunidade, tá? Se você vier nos meus vídeos e colocar aqui na lupa GMBXL e você assistir esses vídeos sobre GMBXL Esse primeiro e esse segundo vai complementar a sua visão do que se é possível o Artidal Chronicles vir para a Marbex ou não, tá? E não é só ele, a gente tem Raven 2, vou esperar carregar aqui, ó A gente tem Raven 2, tem Solo Leveling, a gente tem The Seven Deadly Sinks, a gente tem o Demis Reborn Temos o RF Online que já é fato na Marbex, tá? Esse sim está no roteiro e planejado pela Marbex Então se você for no site oficial, no itinerário Sim, nós temos aí o anúncio oficial de que o RF Online Next virá pela Marbex, tá? E em amas passados eles falaram que um MOBA iria vir para a Marbex também E a Netmarble tem esse MOBA, se chama Paragon Então é possível ver no futuro? É, ué, é um jogo da Marbex e a Marbex está mudando a cultura dela com a nova implementação do GMBXL, tá? Que é a utilização direta do MBX no ecossistema da Marbex Não vou explicar aqui o que é o GMBXL do começo, então você entra nesses vídeos para você entender, tá? E aí, o que eu quero dizer? Complementando os ótimos vídeos do Salles e aqui É especulação porque ninguém tem essa informação oficial de que esses jogos virão Assim como os antigos jogos da Itamcube E aí a gente tem The Seven Deadly Sinks e vários outros Grand Cross que é de uma outra Netmarble, tá? A Netmarble é separada em vários segmentos, se eu não me engano tem mais de 5 Netmarble A Corp, a N2, a Monster e assim por diante, tá? E a maior publicadora de jogos da Marbex é a N2, tá bom? Deixar isso bem explícito para vocês Mas vamos lá Já passaram 4 minutos e o Kachuca ainda não falou se é possível ver Artidal Chronicles para Marbex Jovem Padawan Sim É possível ver Tá confirmado que vai vir? Não Também como não é possível É possível ele não ver, tá? Então tá 50% e 50% Mas, mas, se você for no roteiro e vier aqui no programa de utilização de MBX para jogos da Netmarble Que é o GMBXL E você assistir o meu vídeo mais recente do Connect SEO que eles fizeram ali junto com a BNB lá em Seul Um Wama exclusivo, tá? Que eles falaram do Pocket Girl E de algumas outras informações importantes dos jogos na Netmarble Tanto os jogos de Mobile Jogos da Steam da Netmarble Jogos do Nintendo da Netmarble Jogos de console E aí vem o Xbox e o Playstation da Netmarble Que aí não são títulos exclusivos Assim como tem título exclusivo na Nintendo, tá? Então assista esse vídeo para você entender um pouco mais sobre isso É importante E aí com as informações que eu estou trazendo aqui Mais a gameplay que o Sales e a opinião que ele te traz Você consegue formar a sua Mas sim, é possível que todos esses jogos da Netmarble no futuro venham, tá? E eu endoso isso daí para vocês por causa da postura que a Netmarble vem tomando agora Com toda essa mudança da sua economia baseada no GMBXL Ela pretende implementar no MBX Station dela Os jogos próprios da Netmarble E aí a Netmarble no geral Só que galera Isso não é para agora Porque se você pegar o itinerário dela aqui RF é o que a gente tem para esse final de ano Começo do ano que vem E mais para vir Ano que vem Então a implementação de GMBXL vai começar nos títulos atuais Com o teste de validação num jogo Que eles vão lançar agora Que é o Pocket Grow, tá? Então eu vejo que eles vão lançar o Pocket Grow Para validar a economia do GMBXL Depois disso implementar nos títulos atuais Que é Nino Kuni, Coffee Arena Depois My City O Metal World My City E o A3 Depois disso Eles vão pensar em implementar em outros jogos Que aí vem Stella Fantasy Vem RF Online Next Que já são títulos que eles já divulgaram E aí sim Depois disso eles podem pensar em Implementar no Artidale Chronicles Raven 2 Solo Leveling The Seven Deadly Sinks The Miserborn Paragon E o Paragon E vários outros que tem por aí Que eu não trouxe aqui na tela, tá? Então respondendo sim É possível vir Agora? Não Agora não é possível vir, tá? É possível que venha como um update Em cima do jogo Na versão global Como a X-Pla faz de costume? Sim, é possível E isso é possível em todos os jogos dela Claro que se você está no começo da Marbex Desde sempre Você consegue pegar a estruturação que ela está fazendo E os possíveis primeiros jogos que podem trazer essa implementação, tá? Não vou dar aqui spoiler Porque tudo isso daqui É vozes da minha cabeça De acordo com o que Eu sei da Marbex E o que a gente lê de notícias delas E os movimentos que ela faz pro futuro, tá? E aí a gente leva a essa especulação Então estou trazendo essa informação aí pra vocês Do Artidal Chronicles Mas não só dele, né? De todos esses outros jogos Até mesmo os jogos que Poderiam vir pela Itamcube Que é um antigo segmento da Marbex Que saiu fora E com isso daí Os jogos que estavam listados lá Como The Seven Deadly Things Origin Que é um excelente jogo E eu já trouxe aqui pra vocês Se você escrever aqui G-Stars No meu YouTube Opa, tem que ter o espaço aqui Se você escrever G-Star no meu YouTube Vai aparecer pra você Eu falando do The Seven Deadly Things Do Demis Reborn Do RF Online Next, tá? Que eles apresentaram na G-Stars Então eu trago mais opiniões sobre isso pra vocês E aí sim Quando eles lançarem full Tudo isso que eles já divulgaram Estela Fantasy RF Online Next E aí tiver tudo operando Dentro da onde? Dentro do MBX Station, tá? Dentro do MBX Station Aí a gente pode ver esses novos jogos da Marbex E por que eu falo isso? Tudo isso daí Tá correlacionado Com isso daqui, galera E também é vozes da minha cabeça E eu trago essas informações pra vocês Pra vocês basearem As suas opiniões também, tá? Com o Marbex X Clay TN Plataforma Gameify Mas todo mundo sabe Que a Clay TN e a Fintia Duas empresas Que a Marbex é parceira Ela é validador na Fintia Validador na Clay E a blockchain da Marbex Opera na Clay Vai virar Project Dragon Ai, Gatiuco O que é Project Dragon? Você tá confundindo a minha cabeça Jovem Padawan Entra no meu YouTube, cara Escreve Project Dragon E aí você vai ter as informações Que você precisa Feliz é a pessoa Que tem informação E aí você vai basear Sua opinião E vai se projetar No projeto E aí você vai se posicionar ali Da melhor forma possível Pra você Por que eu falo isso? Poxa Aconteceu tanta coisa Na Marbex agora Com o recente lançamento Do MBX NFTs dela Onde eu tenho Mais de 1160 letras 1160 letras da Marbex Independente do preço Dessa letra A Marbex Eu já falei Em vários vídeos meus Ela nunca faz algo hoje Pensando no momento Tá? Isso daqui Vai ter muita utilidade Daqui um ano Oito meses Assim como os MBX GIF Que a gente pegou Lá no Voting Proposal Esses MBX GIF Oito ou nove meses atrás Tá tendo utilidade Hoje Assim como as OATs Que você pegou Na Gauche Da Marbex Vai ter utilidade Um dia Então nada É em vão E aí as pessoas Que desacreditaram Do projeto Saíram fora Deixaram de pegar Muitos NFTs Do Lunar Animals Eu estou aqui Com muitos NFTs Do Lunar Animals Que eu fico aí Acordado até Cinco horas da manhã Em cada pool Cada pool semanal Que eles fazem E a última pool Foi hoje De escrito Zodíac Que era a última palavra Que era Zodíac Tá? Então eu estou trazendo Todas essas informações Mas não é recomendação Eu trago as informações Para você basear A sua opinião Tá? E com Na sua opinião Como você vai Se posicionar No projeto Por isso que eu falo Arte hidroalcônico Sim É possível Ver no futuro Já que A Marbex Está se movimentando Para isso Mas esse pode ser Um dos jogos Que ela não traga Ela pode trazer Outros jogos Eu vejo Outros jogos Na frente Para chegar Tá? Depois Olha Mas eu Eu Não vou nem Nem me precipitar Em dar tempo Aqui De quando virar O artidral Tá? Mas eu vejo Outros jogos Vindo na frente Eu vejo Outros jogos Vindo na frente Do artidral Por isso que eu deixei Alguns aqui Separado Para vocês Mas É vozes Da minha cabeça E eu posso estar Errado também O artidral Pode ser Aí o carro-chefe Porque o jogo Tem uma gameplay Muito insana A gameplay É muito boa É um dos jogos Que eu curto Ele junta Os tipos de jogos Que eu gosto Tá? Que é Dragon Nest Ali no seu Action RPG Ele tem uma pegada Muito Action ali Eu não digo Que ele tem Uma luta massiva Do BDO Do Black Desert Ali Nas suas guerras Porque eu não Experimentei Mas pelo vídeo Que o Salles RJ Postou do Gummy Gummy Aqui pra nós E eu assisti Pra saber Tá? Tem uma Gameplay massiva Na guerra Bem interessante Não vou falar Que é igual Do BDO Mas É bem interessante O sistema De UP De classe Ali Movimentação Kite Isso me Agrada Muito Porque a gente Pode ver Isso em outros Jogos Tá? Então ele Junta um pouco Ali de BDO Um pouco De Dragon Nest Um pouquinho De Ragnarok Junta tudo Isso nesse bolo Ele pode ser um RPG Muito do perfeito Na minha concepção Porque eu gosto Desse tipo De MMORPG Tá? E aí ele tem Boss com mecânica Que a gente vê Muito isso Daí no Dragon Nest E se você E se você escrever Eu gosto desse tipo Desse tipo de jogo Eu jogava Ragnarok Origem Antes mesmo De ele lançar O oficial global Eu já jogava Três anos atrás Então tipo Tem coisas que vai Acontecendo Nesse mundo De jogos Aí agora Principalmente Na Web3 Que a gente vai Criando experiências Então O mais importante Pra você É Jovem Padawan Tem informações Eu trouxe Todas essas informações Pra vocês O MBX Station Está aí O Project Dragon Está aí Os Lunar Animals Estavam aqui Estavam Porque ele acabou Os Lunar Animals Estavam aqui Agora Basta eu colocar Em Staking Evoluir eles Minerar Pegar mais raridades E eu vou fazer Um outro vídeo Falando sobre isso Então Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Você está sabendo Que o meu próximo vídeo Vai ser do Lunar Animals E eu vou mostrar Todos os meus Lunar Animals Pra vocês Eles no Staking Porque atualmente Eu estou deixando Ele travado Pegando a pool De airdrop Aqui Eu estou acumulando Mais letras Porque por mais Que o Lunar Animals Tenha acabado A Marbex ainda Está dando letras Pra galera Porque ela vai ser Utilizada um dia Senão a Marbex Não estaria dando Agora pra que? Eu tenho as minhas Suposições Eu já falei isso Em vídeo Vários vídeos Aqui pra vocês Então se você escrever Lunar Animals Aqui também Vai aparecer Pra vocês Sobre isso Tá? Também vou trazer Vídeo do Artidral Crônicos Vou trazer uma gameplay Pra vocês Pra vocês verem O jogo Assim como o Salles Também vai trazer Eu pretendo trazer Eu pretendo trazer De todos os outros Então pode vir Então pode vir Vai ser agora Muito provável Que não Então vamos evoluir Com a plataforma E se você confia No longo prazo Nessas grandes empresas Você vai estar Bem posicionado E como eu disse Assim como a XPL A Marbex Pretende implementar Nos seus jogos E se você está aqui Até agora Você conhece O Zenonia Chrono Break Eu já trouxe Esses conteúdos Deles pra vocês Tá? É a mesma Coisa que está Acontecendo agora Com o Artidral Num futuro Bem provável E você vai lembrar Desse meu vídeo Falando pra você E eu vou ter Muito mais conteúdos Deles aqui Pra vocês Porque esse sim Esse sim Tá? É o jogo Que baseou A minha história De jogos mobile Então esse jogo Eu pretendo Jogar muito full Tá? Então vai ser esse aqui Se você ficou Até o final Do meu vídeo Espero que você tenha Gostado dessas informações Se você quer ver A gameplay Do Artidralconicos Corre lá No vídeo do Salles Coloca no comentário Se você chegou Até o final Pra eu saber Porque logo logo A gente vai ter As boxes Na nossa Gauche Que vai dar O SDT Pra você ali E aí Quem chegou Até o final Do vídeo Comentou Cheguei Pra eu saber Já vai ter Alguns benefícios Especiais Nessas boxes aí E se você gostou Soca o dedão No like Valeu, valeu E até o próximo vídeo Fui